Então né pessoal, aqui é Correntina na Bahia, a cidade de Correntina Hoje é dia 1º de junho A cidade de Correntina Pessoal, na época que eu puxava a banana, isso aqui era um restaurante do Paulista Aí, né, é, sempre a gente aí jantava aí, né, quando vinha, né E quando ia também, né, o bananeiro ele fazia horário vazio, carregado Geralmente a gente tá de volta aqui E aí 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 Então tá aí, né pessoal, uma tarde bonita hoje, né Dia bonito Atravessando aqui, ó A cidade de Correntina, aqui, né Na Bahia O lugar bacana também E aí E aí